Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática com exercícios para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aqui, TJ São Paulo, matemática em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, perdão, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Deixa eu sair daqui, que está cortando. E olha que depoimento bacana, pessoal, da Vanessa. Vamos lá. Olá. Passando somente para agradecer. E nada que eu diga... Pô, muito bacana mesmo esse depoimento, pessoal. E nada que eu diga aqui, irá demonstrar minha imensa gratidão por vocês. Quando procurei o canal para aprender a RLM, no primeiro vídeo quase chorei, porque nunca tinha visto a RLM na vida. Não sabia nem do que se tratava. Respirei e voltei a assisti-los mais e mais. Acompanhei a página e as coisas foram surgindo mais fáceis. O jeito, a didática de vocês não tem igual. A gente aprende e aprende gostando. Mas, enfim, na Polícia Civil São Paulo, das 10 questões de RLM, fiz 8. E, para falar a verdade, foi a parte da prova que mais gostei. Graças a vocês, Quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e o trabalho mais ainda. Marcão e Renato, parabéns, mas parabéns mesmo, porque vão ser bons assim lá no Rio de Janeiro. KKKKK. Já tenho outros concursos em mente e, dessa vez, não abro mão. Quero o curso completo com você. Mais uma vez, obrigado. De coração, Vanessa Fontes. Vanessa, muito obrigado pelo seu depoimento. Realmente, o seu depoimento é o que nós procuramos. Realmente é isso. O aluno chega aqui desacreditado, ele acha que não consegue, não vai conseguir, de forma alguma, aprender matemática e raciocínio lógico. E, depois do contato com o método MPP, tudo muda. Aí, nos depoimentos, vem a prova real de que estamos no caminho certo. Olha a transformação, olha a mudança na vida da Vanessa. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você dar o primeiro passo. Basta você dar o primeiro passo, sair dessa inércia, sair desse momento conturbado, de mais uma reprovação, de repente você está aí chateado, mais uma reprovação, mais um concurso que você não consegue passar, e você está aí desacreditado. Então, a gente, no Matemática para Passar, nós, no Matemática para Passar, provamos para você que é possível, que existe uma luz no fim do turno. No final dessa aula, nós sempre trocamos uma ideia sobre o curso específico. Por exemplo, hoje o aulão é do TJ São Paulo. No final da aula, a gente troca uma ideia sobre isso. É que existe um caminho. Com certeza você pode mudar esse jogo. Tudo depende de você. Beleza? Então, transição, caneta e papel na mão, e simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. É isso aí. Está aqui o meu Instagram. Vai lá para a gente bater um papo. Opa! Vai lá para a gente bater um papo. E agora está aí. Está aqui a nossa primeira questão, pessoal. Vamos lá. Cabeça de gelo. E simbora. Encolhe o choro. Agora está valendo. Para cima deles. Vamos lá. Um restaurante comprou pacotes de guardanapos de papel. Alguns de cor verde e outros de cor amarela. Totalizando 144 pacotes. A razão entre o número de pacotes de guardanapo verde e o amarelo nessa ordem é 5 céticos. O número de pacotes de guardanapo amarelo supera o guardanapo verde. Pessoal, anota aí. Pode até aparecer no cantinho. Tudo lindo. Tudo lindo. Anota aí. Questão de razão coloca o K que vem a solução. Esse é o método MPP. Questão de razão coloca o K que vem a solução. Coloca aí no bate-papo para eu ver o que você está anotando. Questão de razão coloca o K que vem a solução. Olha como a questão fica fácil com o método MPP. Com a nossa metodologia de ensino. Vamos lá. Ele fala o seguinte. que o total é 144. A palavrinha mágica. E a razão entre os pacotes verde e amarelo nessa ordem é 5 céticos. Então, o verde está para o amarelo assim como o 5 está para o 7. Aí o que eu falei para vocês? questão de razão coloco o K que vem a solução. O verde vai ser igual a quanto? 5K. O amarelo vai ser igual a quanto? A 7K. Aí, pessoal, é só seguir a questão. Ele fala que o total é 144. não é isso? Somando o verde com o amarelo vai dar 144. Então, já vou colocar aqui. Verde mais o amarelo tranquilão é igual a 144. Sem trocar muita ideia com a questão. Aí, eu vou substituir. Olha, o verde quanto é que vale o verde? Está aqui. 5K. Mais o amarelo. Quanto é que vale o amarelo? Tranquilão. 7K. Tudo em função de uma variável só que é o K. Aí, pessoal, ficou fácil. 7 mais 5 vai dar 12. 12K igual a 144. Lindo. 144 dividido por 12 vai dar quanto, pessoal? 12. É isso? Então, eu já sei que o valor do K vale quanto? 12. Ele quer saber quanto o amarelo supera o verde. É só diminuir aqui. Quanto o amarelo supera o verde? 2K. Não é isso? Pergunta é. O amarelo supera o verde. 7 menos 5 2. Então, com um cálculo só, eu consigo encontrar o que ele está pedindo. De quanto o amarelo supera o verde? 7 menos 5. Quanto é que dá 7 menos 5? 2. 2K. Substituindo. 2 vezes 12 vai dar quanto? 24. Gabarito. Letra B. E essa foi a nossa primeira questãozinha. Gostaram? Então, é isso aí, pessoal. Passamos para a próxima questão. Agora, lágrimas vão rolar. Chegou a hora da geometria. Saímos de um polo para o outro. A geometria que realmente alterou na vida dos alunos. Então, vamos lá. Vou te passar aqui uma formulazinha que muita gente esquece para esse tipo de probleminha. Vamos lá. E a questão com certeza vai ficar mais fácil. Olha aí. Os lados congruentes de um triângulo isóis medem 13. e sua base mede 10. A medida do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo é a fração denumerador 169 e denominador. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Existe uma formulazinha para achar a área desse triângulo inscrito na circunferência. se a circunferência está circunscrita significa que o triângulo está inscrito. Então, está aqui o desenho. O desenho seria mais ou menos isso daqui. A circunferência circunscrita. Então, ela está fora e o triângulo está dentro. Aí, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Aqui é o raio. aí tem uma formulazinha. A área vai ser igual a aqui seriam os lados. A, B e C. Então, a formulazinha é a seguinte. A vezes B vezes C dividido por quatro vezes o raio. Essa é a formulazinha que o aluno teria que saber para matar essa questão. Aí, qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Vou desenhar agora aqui o triângulo. Ele falou que o triângulo é isósceles, não é isso? Então, está aqui os lados iguais, 13 e 13 e a base valendo 10. Então, o que acontece aqui, pessoal? A altura também funciona como mediana. se a base vale 10, vai 5 para cada lado. É uma propriedade dos triângulos isósceles. A altura relativa à base, do lado que é diferente dos outros, obviamente, ela funciona como mediana. E a mediana, ela divide o segmento ao meio. Então, vai 5 para cada lado. Aí, ficou fácil, pessoal. Esse triângulo aqui que eu estou pintando, ele é um triângulo pitagórico. Ao invés de você fazer pitágoras, tem que lembrar do triângulo pitagórico. É o 5, 12 e 13. Está legal? Sendo assim, tem como eu descobrir a área desse triângulo. De uma outra forma. Qual seria a outra forma de descobrir a área desse triângulo? base vezes altura dividido por 2. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou igualar essas duas formas. Igualando essas duas formas, eu consigo encontrar o raio. Olha que lindo. Vai ficar aqui. 10 vezes 12 sobre 2 é igual a vezes B vezes C sobre 4 vezes o raio. Então, ficaria 10 vezes 13 vezes 13 sobre 4 vezes o raio. Aí, pessoal, tudo lindo. Engole o choro e se embora. Lágrimas mais rolaram nessa questão. Eu tenho certeza disso. Você está emocionado. Facão no 10, val. Val. Aí, enxugando aqui a bagunça. Vai ficar, vamos lá. Cortei o 10, né? Agora, vamos lá. Vai ficar 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vai ser igual a 13 vezes 13 que vai dar 169. dividido por 4R. Lindo. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 24R é igual a 169. R vai ser igual a 169 dividido por 24. Como ele está pedindo o denominador da fração, qual é o valor do denominador? 24, gabarito, letra B de bola. Marcão, eu fico desesperado com essas questões de geometria. O meu segundo grau foi fraco, eu não entendo nada. Pessoal, tem tudo isso lá no nosso curso teórico explicado passo a passo para vocês. a antecipação vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Os aulões, eles ajudam? Com certeza. Mas falta um embasamento teórico. Como é que você vai acertar essa questão anterior se você não sabe o que é circunscrito? Você não sabe as propriedades de um triângulo isósceles. E vou além, você nem sabe o que é um triângulo isósceles. Então, realmente, não tem como você aprender. Então, no final da aula, vou passar todas as coordenadas para você, porque tem salvação. E o bom é que nem saiu o edital do concurso. Então, você antecipando, com certeza, vai fazer toda a diferença lá na frente. Legal? Então, vamos lá, simbora. Próxima questão. Olha aí, operações com os números reais, né? Vamos lá. O que está dizendo essa questão aí? Após as filmagens, o tempo de duração de um filme era de duas horas e cinquenta minutos. Os produtores queriam diminuir esse tempo em vinte por cento. Os produtores. e o diretor achava que precisava aumentar esse tempo em dez por cento. A diferença de duração total do filme entre as duas pretensões é então, eu vou achar a... Vou separar, primeiramente, eu vou separar o probleminha em casos, vou achar a situação do produtor, vou achar do diretor e depois eu vou diminuir um do outro. Então, vamos lá, pessoal, cabeça de gelo, tranquilão na nave, é só ter organização. Vamos lá. Produtor. Primeiro caso aqui é do produtor. Vamos lá. Duas horas. Ó, duas horas. Duas horas tem quantos minutos? Cento e vinte minutos. minutos. Aí ficou fácil. Então, duas horas e cinquenta minutos é a mesma coisa que cento e setenta minutos. Não é isso? Sim ou não? Então, é com esse valor que a gente vai trabalhar. Deixa eu chegar um pouquinho para cá que cortou a emoção. Deixei a emoção aqui. Me emocionei. Então, vamos lá. Duas horas. Cento e vinte mais cinquenta. Cento e vinte mais cinquenta vai dar cento e setenta. Agora ficou legal. Então, vamos lá. Cento e setenta minutos. Essa é a duração do filme. Aí, vamos lá. Os produtores. Qual é a ideia dos produtores? A ideia dos produtores era o que? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Diminuir em quanto? Em vinte por cento. Então, cento e setenta. Vou pegar vinte por cento de cento e setenta. Então, vamos lá. Vinte por cento de cento e setenta. Quem tem dez tem tudo. Acha dez por cento. Para você achar dez por cento, é só você voltar uma casa. Então, dez por cento vale quanto? Dezessete. Só que eu não quero dez, eu quero vinte. Então, vinte, com certeza, vai ser o dobro. Então, dezessete vezes dois vai dar quanto? Trinta e quatro. Só que vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Não é isso? Então, qual vai ser o tempo do produtor? Vai ser cento e setenta menos trinta e quatro. Coloca aí no bate-papo para mim, que era a sua participação. cento e setenta menos trinta e quatro. Isso aí vai dar cento e trinta e seis minutos. Então, no caso dos produtores, acompanha aqui com o tio Marcão. O tempo passaria a ser de quanto do filme? Cento e trinta e seis minutos. Agora, a situação dos diretores. vamos lá. No caso dos diretores, do diretor, perdão, vai aumentar. Vai aumentar o filme em quanto? Em dez por cento. Então, cento e setenta, vou aumentar dez por cento. Dez por cento de cento e setenta vai dar dezessete. Goiabada, né? Então, qual seria o tempo nos diretores? Cento e setenta mais dezessete. Vai dar cento e oitenta e sete minutos. Legal? Esse seria o tempo dos diretores. Agora, pessoal, ele está pedindo a diferença. Né? Então, vou pegar aqui cento e oitenta e sete e vou diminuir de cento e trinta e seis. Olha como é fácil. Vai dar um. Oito menos três, cinco. Um menos um, zero. Então, a diferença de tempo da duração total do filme entre as duas pretensões seria de cinquenta e um minutos cabarito letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. Legal? Então, pessoal, é uma questãozinha aí de matemática básica. Onde o aluno teria que ter o conhecimento das conversões aí do tempo. Entender que uma hora tem sessenta minutos, um conhecimento bem básico. Se uma hora tem sessenta minutos, duas horas teria o quê? Cento e vinte minutos. É isso? Cento e vinte mais cinquenta cento e setenta. Então, passamos tudo para minuto para facilitar o cálculo. E depois foi cálculos bem simples, né? Envolvendo porcentagem. Um diminui, né? No caso dos produtores e no caso do diretor aumenta. E depois eu fiz a diferença de um para o outro. Beleza? E agora, sem mais, 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 enxugue as lágrimas, passamos aí para a próxima questão. Olha aí. Uma pessoa, tudo lindo, comprou um rolo de barbante e utilizou três quartos dele. Dividindo o restante em duas partes iguais a trinta a cada uma. O comprimento total em metros desse rolo era... Então, pessoal, probleminha de fração. Sempre cai na abnésia. Olha que interessante. Uma pessoa comprou um rolo de barbante. Inicialmente, ele utilizou três quartos. Bom, se ele utilizou três quartos, o que que restou em fração? Um quarto. Sim ou não? Ó, vamos lá. O que que significa três quartos, pessoal? Três quartos são três partes, ó. Três partes de quatro. Eu usei três partes de quatro. Se eu usei três partes de quatro, o que que restou? O que que sobrou? Uma parte. Ah, Marcão, eu tenho dificuldade nisso aí. Beleza. Pra matar a sua dificuldade, pra acabar com isso, pra saber o que restou, pra saber o que sobrou, você vai diminuir o de baixo com o de cima. Só isso. quatro menos três, um. O que que significa esse um? Que restou uma parte de quatro. Beleza? Deixa eu sair daqui, senão vai cortar a questão. Aí, pessoal, simbora. Ficou fácil agora. Por quê? O que restou em fração foi um quarto. Só que ele falou que o restante foi dividido em duas partes iguais de trinta. Se foi dividido em duas partes iguais de trinta, o restante, na verdade, vale quanto? Sessenta. Duas partes iguais de trinta, então o restante, na verdade, o que restou aí do barbante foi sessenta centímetros. Então, um quarto, um quarto equivale a quanto? a sessenta centímetros. Aí, você vai repetir aí, você vai colocar aí no bate-papo. Melhor. Já anota aí no bate-papo. Apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Então, eu já vou encontrar aqui o comprimento total do roubo. Apareceu igual, encontra o total. Método MPP. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Então, vamos lá. Sessenta dividido por um. Vai dar sessenta. Sessenta não foi o resultado? Você vai multiplicar pelo de baixo. Sessenta vezes quatro vai dar quanto? Duzentas e quarenta centímetros. Não é isso? Só que ele quer a resposta em metro. Vamos lá. Vou te passar aqui um macete. Quintômetro, metro, decímetro, centímetro, e milímetro. Aí, vamos lá. Para você memorizar aqui as medidas. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, e milímetro. Como ali ele está pedindo a resposta em metro, é só voltar duas casas. Uma, duas. Então, voltando aqui duas casas, qual seria o resultado? 2,4 metros. E o nosso gabarito seria a letra D de Deus. E essa foi a nossa última questãozinha. que eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. E espero de coração ter ajudado. E agora, pessoal, não vá embora. Vamos trocar uma ideia. Se você está se preparando para o concurso do TJ São Paulo e quer aprender matemática de uma forma rápida e simples, está aqui a solução para os seus problemas. está aqui o nosso curso do TJ São Paulo. Está legal? E esse curso, pessoal, ele está com quatro bônus exclusivos. Você vai ficar de fora? Além do curso de matemática, você vai levar o curso de raciocínio lógico e mais quatro bônus. Vai aprender todas essas técnicas de geometria, difrações, todos esses bacetezinhos. Ainda vai ter um contato com a gente podendo tirar dúvidas, vai ter um e-mail de dúvidas lá. Em cada aula, você, embaixo, tem um e-mail exclusivo para os nossos alunos tirarem as suas dúvidas sobre aquela aula. E, com certeza, o seu rendimento vai decolar. E, quando sair o edital do TJ, que é um edital muito tradicional, não muda as matérias, geralmente é a mesma matéria, então, a antecipação vai ser 100% válida, você vai brincar na prova. E, como eu falei, juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, você não pode esperar a prova sair para você comprar o seu curso. Então, o investimento está bem bacana. Se você quer estudar com a gente, na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do nosso curso. É só você clicar nesse link que você já cai na página do curso. E lá, você terá uma aula demonstrativa para você dar uma olhada. Temos lá outros casos de sucesso, outros depoimentos dos nossos alunos e todas as informações sobre o curso. Tudo que nós oferecemos está nesse link aqui na descrição do vídeo, que é o link do curso. Mas, caso você continue com dúvida, não fique triste, nem fique desesperado. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, página do Facebook e Instagram, que está tudo aqui embaixo, ou, se você preferir, através do nosso WhatsApp. É isso aí. Através do nosso WhatsApp, você querendo falar com um de nossos atendentes, com certeza, ele vai esclarecer as suas dúvidas da melhor maneira possível. mas que eu não vou fazer TJ? Entre em contato com a gente, que será um prazer conversar com você. Legal? Agora, vamos a mais uma mensagem positiva, tá? Uma mensagem bem positiva, que eu gosto muito dessas mensagens. Nós escolhemos essas mensagens a dedo aí pra vocês. Hoje, você acha cansativo, mas, mais tarde, receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Pessoal, essa é a mais pura realidade. Nada cai do céu e nada vem de graça. Tudo é com muito sacrifício, muito suor, muita garra, muita persistência e sai da sua zona, sai daí dessa zona de conforto. Essa vida não é pra você. Você merece uma vida melhor, você tem que dar uma condição melhor de vida pra você, pra sua família, pros seus filhos. Então, levanta e anda e vamos juntos. Não fique procrastinando, falando, amanhã eu compro, amanhã eu compro. Cara, sai dessa inércia, sai disso porque o tempo passa e ele não volta, pessoal. O tempo não volta, ele é cruel, ele não volta. E às vezes, quando a gente acorda pra vida, já é tarde demais. Você tá aí com mais um filho, mais dois, entendeu? As coisas se tornam muito mais difíceis e não tem como, às vezes não tem como você voltar. E a gente começa a encontrar culpados, começa a apontar dedos pra várias pessoas, pra várias situações da vida e esquecendo que o maior culpado disso tudo somos nós mesmos. Então, pessoal, vamos lá, não espere, tome uma atitude que no final vai dar tudo certo. Beleza? E matemática, pessoal, olha aqui na camisa, matemática, ó, matemática é o quê? Pra passar. Legal? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu.